Foi a única coisa... Oh carassas! Oh carassas pá! Oh carassas! Já vi como é que vamos perder vida, não é? Gamers, hoje trago aqui comigo um jogo de terror vindo diretamente do Brasil com o nome Devil Inside Us Roots of Evil Eu quero dar um grande obrigado por terem-me enviado a chave deste jogo porque parece que sabem que eu adoro este estilo de jogo Isto é um jogo de terror focado na história onde nós vamos ser um padre exorcista legitimado pelo Vaticano e nós vamos ter que salvar uma família da sua casa amaldiçoada nós vamos ter que investigar as atividades paranormais que se passam por lá mas claro, o problema é muito mais profundo do que aquele que aparenta Gamers, se vieres a gostar deste vídeo e se não for muito trabalho deixa o teu like e subscreve se fores aqui novo no canal por isso Gamers, sem mais demoras vamos então ver como é que está o começo The Devil Inside Us Roots of Evil vamos a isso Gamers Estas palavras são tudo o que me resta Elas são as únicas coisas que hoje mantém vívida a minha alma Meu nome é Augusto Rei Leal um exorcista reconhecido pelo Vaticano e o início do fim começou em 1984 é claro que começou em 1984 eu nasci em 85 demónio em pessoa por isso é normal que tenha começado em 84 foi quando eu comecei a ser concebido e começamos mesmo assim no meio do nada consome setamina e como é que eu sei qual é a minha setamina quando ele parar de correr ou existe alguma... pilas de cafeína sobrante então está a matar o... eu não tenho pilas de cafeína diz-me zero calma, não vai matar o Augusto de coração temos também o que parece ser lanterna vida e também uma cruz que eu acho que vamos poder mesmo fazer exorcismos neste jogo não é só dizer que vamos poder fazer mas se virem ali nas teclas aparece ali RT exorcitar por isso eu acho que vamos ter mesmo exorcismos neste jogo vamos lá abrir a borda e será que é esta a casa que vamos começar a ver as coisas para normais bem, isto é uma casa mesmo no meio do nada eu não sei se o meu problema seria com a casa ou tudo à minha volta porque é que tens a luzinha tão acesa para ali? é para eu ler o documento, ué? é para ver o que é que está aqui escrito nem pensa em voltar, David a polícia está te procurando e espero que logo te encontrem desde que chegamos aqui você tem ficado cada vez mais estranho mas acredito que você não é o culpado por isso eu tenho escutado coisas às vezes tenho enxergado também mas não existe padrão para as coisas que você fez então fico longe se eu ver você novamente chamarei a polícia assinado Angela a Angela não era fã do David mas o que é que o David fez para ela estar assim tão chateada ou fez de mal alguém olha a casa assim que a porta abriu olhei aqueles frios olhos azuis era como se a vontade dela de viver não existisse mais Angela me resumiu tudo me falou sobre sua chegada na casa sobre seus pesadelos ela rapidamente percebeu uma sinistra energia logo ao chegar e a cada dia que passava seu marido parecia ficar mais perturbado David, seu marido banhado em sangue desapareceu deixando para trás apenas o corpo desfigurado de seu próprio filho a polícia descreveu o acontecido como um trágico incidente de um pai que assassinou seu filho e fugiu logo após a saída dos policiais ela disse ter encontrado desenhos feitos com sangue no porão de sua casa tremendo de medo ela trancou o porão e se manteve o mais longe que podia agora que a polícia havia feito o seu trabalho era a hora de fazer o meu eu sentia em meu coração que tinha o dever de trazer algum conforto àquela jovem tudo eu tudo eu eu é que tenho que trazer conforto eu é que tenho que salvar e que é oi quem é que me vai salvar a mim em caso de alguma coisa acontecer de errado ninguém um documento documento da prefeitura a respeito do solo da residência tempo de ocupação do terreno 50 anos ou mais condição irregular estrutura instável notas do inspertor construção não autorizada devido às formações rochosas encontradas sob a casa nesta região é comum que se encontrem grutas e grandes cavidades do subsolo podendo comprometer a estabilidade estrutural da casa será que existe algum espécie de cemitério enterrado debaixo da casa por isso é que nós estamos a ser provavelmente amaldiçoados um poltergeist eu não sei o que é que nos está a amaldiçoar ou se há algum demónio assim daqueles conhecidos estão a ver aqueles com nomes que está a amaldiçoar esta casa parece que Angela esqueceu-se da sua carteira provavelmente ela voltará para buscar provavelmente não sabemos ainda ao certo isto parece que não existe assim nada de especial pila de cafeína boa já podemos recuperar a estamina muito bem já temos uma drogas oh graças porra mas o que é que eu vou exercitar sai daqui satanás da porta oh graça como é assim rosário soberano de zero eu tenho claramente um na mão mas não posso fazer mais nada para exercitar este demónio diário da Angela 1 de 5 hoje finalmente conseguimos nos mudar a casa é linda e até confortável apesar de um pouco velha eu esperava bem menos David já cuidou da maior parte das caixas e adivinha ele já até achou um local para o seu servo taxidermizado nosso filho está assegurando o coelhinho dele desde que chegámos aqui é tão bonitinho estou muito animada para os próximos dias 14 de setembro de 1984 então aquelas imagens que nós tivemos foi um bocado do servo do nosso David neste caso do David Angela ele não é meu e do filho o coelho do filho essa casa é muito estranha tem cómodos que fazem-me sentir doente o porão é um deles e o banheiro da suíte não consigo nem chegar perto sorte que no fundo do quintal tem outro sanitário é um pouco longe mas acaba não sendo um problema eu tenho sentido coisas realmente muito estranhas aqui como se tivesse alguma energia ruim ou algo do tipo eu não consigo explicar ao meu marido será que David está sentido assim também mas não me falou sobre isso vamos ver como isso terminará David tem agido muito estranho ultimamente ele tem andado agressivo e eu vi ele conversando sozinho encarando o servo empalhado dele durante horas a algo que está acontecendo nesta casa algo muito mal que não consigo explicar ontem ele ficou o dia todo no porão ficou muito medo de descer lá para buscá-lo 22 de setembro de 84 as páginas do dia 23 e 24 estão rabiscadas e elegíveis também tem borrões feitos por água parecidos com lágrimas caídas diretamente no papel porque David matou o nosso bebê e fugiu porque ele estava pensando será que está louco doente será que eu o deixei assim seja lá o que for não conseguirei perdoá-lo tudo o que nos importava foi destruído quer que ele fique longe daqui eu não paro de escutar gritos preciso sair dessa casa maldita o quanto antes porque esse lugar é assim eu não entendo a polícia me falou que essa casa tem espíritos que eu deveria procurar ajuda da igreja bem cá estamos nós a pedido do Vaticano viemos ajudar então esta senhora e ver o que é que vai acontecer uma anotação no diário David este é o lar que tanto desejávamos eu mal posso acreditar depois de tanto trabalho nós finalmente conseguimos a nossa própria casa para viver e criar nossos filhos ontem eu levei as caixas da mudança para seus cómodos hoje desceu o perão e lá senti que tem algo de muito perigoso nesse lugar tive calafrios não pretendo descer ali de novo tão cedo parece que não era só impressão dela ui graças oi para lá lanterna parece que não era só impressão dela parece que boa já temos mais um rosário parece que o David também estava a sentir alguma coisa oh maldita lanterna precisas de pilhas ou o que bebês a chorar um tal credo eu acho que não há aqui nada para ok é o plus é o plus game o meu plus está amaldiçoado credo eu não sei o que é que se passou parece que afetar o plus afetou a porta de alguma forma mas não posso agarrar o plus sinistra mesmo sinistra mas acho que não posso ainda interagir se calhar tenho que encontrar todos os objetos que eu preciso de exorcitar antes de poder entrar ou sair da casa para ser mais preciso observo basicamente o que nós vimos nas nossas imagens foi o boneco o cervo e exorciamos o mal por agora não sei se isto vai ser bom ou não não sei o que é que me espera lá fora bem nós já abrimos a porta da rua por isso eu posso ir embora isto é a parte de trás da casa eu pensava que era a saída não sei o que é que há para ali será o túmulo do bebé porque está aqui uma ganda flor porque é que raio de razão está aqui uma ganda flor e porque é que a flor não tem nada é um detalhe interessante está ali uma única flor mas ela não faz rigorosamente nada de nada olá sou porco está bom então vê que ainda não me fugiu de casa lindo porco obediente obediente sabe onde é que é o lugar dele um kit primeiro se corre boa podemos recuperar a vida se for necessário e mais uma nota papel com escritas tortas você não pode esconder para sempre saia do banheiro de uma vez vem para fora nossos amigos querem conhecer você isto cheira-me a cup os nossos amigos querem conhecer você isto será o porão não é a casa do banho também a chave a chave do tridente porque está aqui um tridente e aí eu penso e aí exatamente é a chave do tridente eu vou ser atacado como imaginei a Angela deve ter voltado para buscar a sua carteira será que ela voltou eu acho que vou ser atacado pelo tridente os carassos Angela Angela calma Angela estou a chegar Angela querida Angela isso café cafeína eu estou todo arrepiado gamers a sério eu vou ter que seguir o sangue está bloqueada Angela lamento eu não sei o que é que se passou não sei quem é que a matou mas eu tenho a chave desta porta e não da outra por isso uma pá mais um kit primeiros de corres boa até o momento ainda não perdemos vida não sei como é que vamos perder vida será dos justos ou será de outra coisa qualquer específica para ver isto deve ser para podermos utilizar lá na porta calculo eu foi a única coisa oh carassos oh carassos pá oh carassos já vi como é que vamos perder vida não é aquilo eu não esperava que saltasse assim do nada maldito a sombra vamos para o porão vem a salvar o jogo e a cruza invertei-se bem cheguei a casa oh carassos não é 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 oh carassos cada porta Eu não gosto destes sons Eu não gosto Destes sons Acho que me deu um ataque De pés Assim que falei com aquela jovem Eu soube que ela corria perigo Ela? E eu? Enquanto eu caía As luzes se apagaram de minha visão Foi naquele momento que percebi Que a guerra estava longe de terminar Senti o poder daquela entidade Era uma aura de ódio com obsessão Que afogava minhas esperanças Porém, era meu dever continuar vigiando aquela casa E garantir que ninguém mais se machucasse Vários anos depois Cada ano que passava Eu aceitava mais e mais A ideia de que já havia feito Tudo o que estava ao meu alcance Eu alertei todas as famílias Que mudaram para aquela casa E graças a Deus Nenhum mal havia acontecido Até o mês passado Ah, meu Deus Está com um ar mais moderno Continua sinistro que se farta Mas com um ar mais moderno Os anos ajudaram bastante Isto entrar nas horas modernas A cara parece novinha em folha Certamente passou por diversas formas Se ele vai alertar as famílias Ao longo dos anos Como é que esta casa ainda está à venda Como é que a igreja não fez algo Para que ninguém, bem, alugasse Ou comprasse esta casa novamente É isso que eu não entendo Está trancado Boa Que dor nas costas é essa Talvez esteja velho para essas coisas Ei, agora há mais que uma flor Temos várias flores Eu acho que passou ali alguma coisa A correr ou foi só a impressão bilhante Credo, não se vê nada Porquê que está tão escuro Alguém acende à luz da rua Oi Oi Ele não está cá ninguém em casa Para atender o telefone A não ser eu Estou sim Alô Aqui é a Maria Tudo bem? Como foi de viagem? Foi tudo bem Graças a Deus Obrigado por fazer como pedi E ter saído por alguns dias Ah, sim Depois de tudo que passamos dessa casa Seria impossível ignorar seu pedido E August Você me disse que vai dormir durante o dia, certo? Sim Assim consigo ficar acordado durante a noite Quando as manifestações estão mais intensas Ok, August Sem problemas Se cuide e lembre-se de ler o recado Que deixe em cima da mesa da sala distante, ok? Obrigado, Maria Que Deus lhe abençoe Que Deus lhe abençoe É, tia, homem Nós é que estamos aí agora Não é ela Nós é que estamos mal, acredita? A Aldece tinha deixado a onda em cima da mesa? Deve ser este o recado E uma chave Vamos primeiro ler o recado Bem-vindo, August Estamos felizes que você tenha vindo Como foi a viagem? Bem, eu... Tu não vais ler a minha resposta? Porque já falei contigo August, não temos palavras que descrevam a nossa gratidão Por acreditar em nossa palavra E vir a nosso coro Rezamos ao Senhor Para que você tenha a proteção dele Enquanto traz a benção para o nosso lar Quando tudo terminar Comumoraremos com uma pizza deliciosa E se é preguiça Não tens vontade De cozinhar Aqui está a chave do seu quarto Que fica logo acima Em frente à escada Pode ir-se acomodar, ok? Ok Obrigado pela chave Chave do quarto Uh, uh, uh Está muito escuro ali Não sei porquê Não quero ir para ali Não quero ir para aqueles lados Porquê é que tu vieste à noite, homem? Hã? Estás cansado? O quê? Eu não corri? Eu não corri E mais uma porta fechada com uma badeira Lá vou ter que procurar outro por um pouquinho Não é? Para poder abrir aquela porta E não me parece que haja mais Espera aí Eu não vou escolher isto Será que eu posso escolher estes armários? Alguma coisa aqui dentro? Eu estou a procurar... Uh, mais um kit médico Ok, dá sempre jeito Mas não há nenhum rosário Não há pilas de café Não há nada disso Deste lado Também não temos nada E... Ah, é a porta Ah, as gavetas Só a primeira gaveta Ok Na primeira gaveta Temos sim Caffeína Ah, boa cafeína Boa, deliciosa cafeína E... Vamos lá ver se eu consigo Encontrar o meu quarto Não Não, não Vai para a luz Vai para a luz, Augusto Não se passou nada Tem calma Está tudo tranquilo Tudo muito, muito tranquilo Uma anotação deixada sobre a mesa do escritório Inacreditável Talvez minha esposa esteja certa sobre essa casa As luzes ficam acendendo e apagando sem motivo Encontrei rochas e ossadas de cães Enquanto cavava o buraco para a piscina O pior de tudo Algumas portas se trancam sozinhas Não sou o tipo de pessoa que acredita em macumbas paranormais Mas... Depois de descobrir o passado dessa casa Eu descobri que aqui é um péssimo lugar para criar os meus filhos Nós precisamos de ajuda o mais rápido possível Ou mudem-se Ou mudem-se É só uma ideia Só uma ideia Podem sempre mudar-se Não é? Em caso se quiserem realmente proteger os vossos filhos Supostamente... Uma chave Trancado A chave... Ah, ok, ok, ok Já percebi Já percebi Três filhos? É, pá Esta gente anda ocupada Sim senhor Os meus péssimos Quer dizer os meus parabéns E mais um kit médico Ok, boa Podemos recuperar sempre a vida quando for necessário Aquele fez xixi na cama Claramente Não há nada Nada na vizinhança Uau A paz e sossego A tranquilidade Desta casa É que não há vizinhos Trancada E a chave desta está lá em baixo Por isso... Não podemos ainda ir buscar a chave desta Porque está trancado Por isso... Vamos para o meu quarto Veja Veja Que o senhor me ajude Acenda a luz Dorme de luz acesa Oh homem Vamos dormir Ter uma boa noite de descanso Ou um bom dia de descanso Já que ele quer dormir durante o dia Para estar acordado à noite Eu preferia nem sequer voltar cá Bom dia gamers Ou boa noite Depende da perspectiva Que acho que nós dormimos o dia todo Alguém me trancou a porta Boa Boa Será que eu estou proibido de sair Ninguém Oh a chave Guardei a chave Chave do banheiro Eu não vou me guardar a chave Aliás Eu abri aquela porta Não estava ali nenhuma chave Antes de dormir Alguém me está a me ajudar Ou a prejudicar Oh graças pá Eu já devia estar à espera Mas este gajo Vem mesmo do nada Tomando banho com o demónio Ele só queria deixar bem limpinho Ah que lindo Oh credo Isto é tão arrepiante Corre Corre e tenta não ser espetado por nada Está bem? Mas isto sou eu A sonhar coisas Ou isto aconteceu? É isso é que eu ainda não entendi Lá está a tal flor O que é que esta flor Representa gamers? O que é que ela representa? Au 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 Oh credo Como é que eu vou passar para ali? E é para ali que eu tenho que ir? É isso que eu não sei Eu não vejo outro caminho Eu acho que é mesmo para aqui Que eu tenho que ir gamers O mal é que ele vai ficar Sem stamina Não é? E eu vou morrer Ok já está Passou Passou Oh caraças Oh caraças Oh caraças pá Não apareça Oh que treta Eu não tenho mais rosários Então como é que é suposto Eu porto gemo deste jabá Tardo Alguém me sabe dizer? Oh cara E depois não se vê rigorosamente nada Eu gastei quase tudo o que era vida Será que eu tenho que seguir as que estão coloridas? Oh caraças Oh pô Mais um kit médico Não sei quantos é que já tenho Tenho três Aquilo ainda há bocado não estava ali Mas eu Não sei se quero ir lá Oh boa Tenho que ir lá Não tenho Porque está trancada Não há passagem para o outro lado Provavelmente aquele demónio vai aparecer Assim que eu tentar ir lá Não é? Por que é que eu não consigo ligar a lanterna? Ou será que eu não tenho nenhuma lanterna? Credo Olá Oh credo Oh credo Oh boa Ui O que é que foi isto? Minhas preces foram atendidas Essas visões que tive Tenho certeza que me guiarão Para cumprir minha missão Eu não sei se é isso Mas Noite 2 Ainda vamos na segunda noite Oh credo Ao menos já dá para abrir esta porta Mas Mas gamers Eu vou ficar por aqui Neste jogo de terror brasileiro Devil Inside Us Roots of Evil Eu sinceramente gostei bastante O jogo tem uns bons momentos de susto Muito mais Sequer jump com outra coisa Mas na realidade Não deixa de ser nada mau Eu adoro ser assustado E este proporcionou-me Alguns momentos que eu gostei O que é que tu achaste Do jogo de terror Vindo diretamente do Brasil Gostaste ou não gostaste Em caso gostaste Claro não te esqueças de deixar o like E diz-me o que é que achaste dele Nos comentários E já que estás nos comentários Vê os links que estão afixados Aí ou no topo da descrição Para poderes comprar jogos mais baratos Para todas as plataformas E claro Bidas energéticas com baixas calorias Utiliza o código JPLAYS Para teres 10% de desconto E se fores aqui novo no canal Carreguem subscrever E ativa o sininho Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continue a jogar Antes do Rede dag Para trazer neste vídeo